Fala galera que eu tô bem, beleza? Esse é o Ray Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de Assassin's Creed Odyssey Eu já marquei um ponto ali no mapa, tá? Eu marquei aquela missão do opener de novo, eu não sei onde é que esse vagabundo tá? Mas se eu não me engano aqui no lugar que eu marquei ali É... Era que era a casa dele, se eu não me engano, ó Esse aqui é o lugar ali que era a casa dele Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Se eu acho alguma informação, talvez Bom, aqui eu não tenho nada, né? Ah, e aqui tem alguma coisa? Não parece ter nada nesse lugar Isso é um problema, né? Como é que eu vou encontrar o cara se... Se eu não tenho nenhuma informação se ele for parar? Deixa eu subir aqui em cima, deixa eu ver Ó, não tem nada aqui, velho Ai ai ai, tá, eu vou ter que continuar invadindo locais e caçando pessoas Pra ver se eu descubro o dia que foi, parece maluco, né? Talvez ele tenha algum forte, né? Pode ter vindo pra cá, por exemplo O que... Diz ali que ele tá na fossa A fossa é tudo isso aqui, ó Tudo isso aqui é a fossa E esse é o problema, né? Esse é o problema, esse lugar é muito grande, mano É muita coisa pra olhar aqui Mas eu vou invadir esse lugar aqui primeiro Caso de visita Depois eu vou invadir o ginásio Matar todo mundo Vou matar todo mundo Ah, deixa eu marcar ali no mapa Porque eu não marquine, né? Aí depois eu vou vir aqui pra cima Vou procurar esse outro lugar aqui Primeiro eu vou matar o pessoal dessa cidade aqui, né? Vamo lá tio, vamo embora Tá bom Eu tô aqui Mas eu não sei como é que eu vou fazer pra entrar Pra ser bem sincero Não sei como é que eu vou entrar aqui Porque tem soldado em todos os lugares Não tem nenhuma entrada secreta Ó, tem soldado por tudo, mano É melhor dar meia volta Olha que merda Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou matar eles assim mesmo Não quero nem saber Eu vou matar eles Então eu vou matar eles Eu vou matar eles Eu vou matar eles Vou matar eles Arrgh! 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 E a por pouquinho da as traga! Que a cara! Arrgh! Pronto! Um soldadinho a menos. Põe a mão na caixa e troca. Não, 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 não. Vem cá, vem! Vem cá, vem! Nossa, matei o líder, matei o líder. Estou sendo procurado por... bandidos. É isso? O que foi? Você foi roubado. O que foi? Foi adicionado roubo, foi adicionado tudo, né? Danilo Tático. Vamos ver o que é esse cara aqui. Está no mesmo nível que eu. Tá bom. Não deve ser nada muito impressionante. Saquei esse lugar aqui também. Casas de visita já eras. Já eras casas de visita, né? Agora vamos detonar o ginásio. O ginásio já está lotado de cara, né? Está lotado de maluco. O ginásio vai ser um pouco mais complicado, né? Eu acho. Mas vamos lá. Porra! 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 É hora de você, porra! Pure! E aí 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 não é mesmo é eu acho que ele está protegendo a ponta aqui o 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 14 16 dá pra tentar mais um mercenário vou matar só mais um né que é mais um já matei tantos o o o o o o o pode acreditar mais uma derrotada o 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 tudo bem vamos lá limpar o meu nome de novo né o cara tá ali embaixo é só matar aquele cara ali eu vou ficar com meu nome limpo e posso invadir mais lugar e ficar com o nome sujo de novo mas tá tudo de boas mas tudo beleza né acampamentinho ali na beira do rio e só dois soldados aqui a tem mais o 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